Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Jorge Moura, no Mengão, Sevilha pede 10 milhões por Montiel, Caixa volta a pedir anulação do leilão e Gerson jogará com a camisa escrita Adilho. Olha a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes de Portugal, não é um canal do Benfica, não é um canal do Porto, não é um canal do Sporting, é o canal do Leixões, que esse canal aqui virará um canal do Leixões do Flamengo em Portugal, por isso, se você quiser saber notícias do Leixões, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias que vêm do exterior falando do Flamengo, você tem sempre primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Meus amigos, ontem, depois da gravação do meu vídeo para vocês, ontem que eu falei sobre várias notícias, eu recebi uma das notícias mais tristes que o nosso grande ídolo Adílio nos deixou. Infelizmente, meus amigos, um ídolo gigante da história rubro-negra, um monstro sagrado do manto rubro-negro, um jogador que tinha pele rubro-negra, de fato. Terceiro jogador com mais jogos vestindo a camisa do Flamengo, eram 614 jogos. Um craque, eu lembro, o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã, eu tive a oportunidade de contar isso para ele no Museu do Flamengo. Flamengo 1, Vasco 0, final da Taça Guanabara de 1982. Eu, na época, como uma criança, tive a oportunidade de sair super feliz e comemorando um título do Maracanã com um gol no último minuto do Adílio. Também lembro, no jogo onde eu vi junto com mais pessoas, 155 mil pagantes, em 1983, Flamengo 3, Santos 0, Flamengo campeão brasileiro no último minuto com o gol do Adílio também, incansável, uma habilidade fora do comum, um driblador de altíssimo nível, um cara sensacional dentro e fora do campo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Museu do Flamengo e humildade em pessoa, um cara realmente que não poderia ter nos deixado e deixa uma enorme dor no peito de todo o cubro negro, pois é o primeiro campeão do mundo, o titular, em 1921, que nos deixa, que vai aí reforçar o time do Flamengo lá no céu. Em toda a minha solidariedade à família, o Adílio é um ícone imortal da história do Mengão, né? E o Flamengo fará homenagens a Adílio pela sua passagem. O Gerson do Flamengo vai jogar com o nome Adílio na camisa contra o Palmeiras. Vai jogar muito mais. O atual número 8, o rubro-negro, prestará homenagens junto ao clube para o ídolo que morreu. Flamengo e Gerson vão homenagear o Adílio no jogo quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Par. Quando entrar em campo às 20 horas, pela partida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atual camisa 8, o rubro-negro, ele vai lá às costas o nome de Adílio, que era antigo dono do uniforme. Morreu nessa segunda vítima de câncer. E acho que mais homenagens, principalmente no Maracanã, deveriam ou deverão ser prestadas aí ao Adílio, que realmente é um cara que deixa muita, mas muita, muita, muita saudade mesmo, né? Meus amigos, falando aí do estádio do Flamengo, Caixa voltará à justiça pedindo a anulação do leilão. juiz determina a perícia sobre o valor. É, meus amigos, esse negócio ainda, desse estádio do Flamengo ainda vai estar pano para a manga. É isso mesmo, a Caixa vai recorrer, né? Entre aspas, ali, para tentar reverter a situação que está acontecendo em relação ao terreno do gasômetro, né? O que eu acho que vai acontecer agora é que a Caixa vai realmente entrar numa verdadeira batalha judicial contra o Flamengo e contra a Prefeitura do Rio de Janeiro. surpreendendo um total de zero pessoas, haja vista edital desenhado previamente com esse intuito, direcionado flagrantemente para beneficiar apenas um ente privado, evidenciando de forma cristalina o desvio de finalidade, alegando pelo impretante dos seus presentes autos. Pois bem, se antes de ocorrer do leilão não fosse possível afirmar de plano a existência do desvio de finalidade de hipótese com a qual os impetrantes não concordam, a qual está escancarado sem sombra de dúvidas. O que eles dizem é que foi tudo feito para passar o terreno para o Flamengo. Conforme noticiado em todos os veículos de imprensa, apenas o clube de regatas do Flamengo compareceu ao leilão, acompanhado de políticos vestindo camisetas do referido clube de futebol, torcendo felizmente e cantantes. Uma verdadeira festa. Festa essa, infelizmente, realizada em detrimento do patrimônio alheio, no caso do FIIPM, que tem como único cotista o FGTS. Ou seja, ao fim e ao cabo, uma festa com o patrimônio público e todos os trabalhadores brasileiros, segundo os impetrantes da ação contra a venda do terreno do gasômetro. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu espero que fique tudo bem com o novo estádio do Flamengo. que não seja mais uma furada aí do presidente Rodolfo Landim. Meus amigos, jogador porque o Flamengo namorou muito. Sevilha põe preço de 10 milhões. É isso mesmo. Sevilha pede 10 milhões de euros por Montiel. É isso mesmo, meus amigos. 10 milhões de euros. O Sevilha continua tentando e trabalhar no elenco para a próxima temporada, liciando o novo projeto, cupor Garcia Pimenta. E, nas indas e vindas, o nome que é associado ao Bolonha da Itália é de Gonçalo Montiel. Por sua boa passagem na Copa América, o seu nome começa a repercutir no clube italiano. Além de sempre ser associado a times sul-americanos como o do Flamengo. O clube de Sevilha pede para a venda em definitivo do seu jogador 10 milhões de euros. Negociações podem ocorrer nas próximas semanas. Ou seja, meus amigos, para o Flamengo ter o Montiel, 10 milhões de euros terão que pagar. É isso mesmo, meu irmão. 10 milhões de euros é o preço do Montiel. Meus amigos, e mais um jogador, mais um jogador pode vir a vestir o manto sagrado rubro-negro. Dirigente cita Flamengo, mas indica que outro clube brasileiro batalha pela joia. O Fortaleza está muito perto de aceitar a contratação de mais uma joia sul-americana para o time de Juan Pablo Voivoda. De acordo com o presidente do Sol do América, Jorge Mora deve se tornar jogador do Leão do Psi. Em entrevista à rádio Monumental do Paraguai, Raul Gonçalves afirmou que o clube cearense está perto de fechar a contratação por 80% do seu passe. O Fortaleza se aproxima de uma proposta por Jorge Mora. Estamos perto de fechar com eles essa semana. Seria uma venda de 80%. O dirigente paraguaio ainda afirmou que havia outro clube brasileiro interessado pelo jovem de 18 anos, o Flamengo. Nenhum contra-proposta até agora foi feito. O Flamengo se interessou, mas ficou algo à deriva. Eu acredito que será jogador do Fortaleza foi o que veio de concreto até agora. Ou seja, meus amigos, jovem joia paraguaia. O Flamengo, segundo o dirigente paraguaio, chegou a consultar por ele, mas parece que vai para o Fortaleza. E você, meu amigo, você gostaria de ver o craque paraguaio vestindo a camisa do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho